De Mar Oliveira, se a pressão era grande depois deste jogo, se tornou ainda maior, né Di? Ah, com certeza, mesmo a gente tendo consciência de que o Cruzeiro jogou melhor hoje, né? Criou mais, chegou mais próximo do gol, mas as indefinições do Cruzeiro em termos ofensivos, elas continuam, né? E essa questão do pênalti, eu acho que refletiu muito, mas muito mesmo, o que pode estar acontecendo com esse time, que é exatamente a falta de liderança, né? Seja ela dentro de campo ou fora dele, essa é uma decisão que tem que estar tomada há muito tempo, né? Pela comissão técnica, enfim, para que não haja essas dúvidas que prejudicam o Cruzeiro, com certeza, jamais colocaria o Caio Jorge para cobrar um pênalti, ele tendo entrado da forma como ele entrou, ele tendo sido questionado nos últimos jogos em que ele esteve presente, não era o cara para bater esse pênalti, não era ele para bater, né? E aí o Marlon meio que deixa de lado a história e fala assim, então tá, então você bate, o que é isso, gente? O pênalti é meio gol, o Cruzeiro estava no 0x0 com a equipe do Internacional, quando o goleiro do Cruzeiro não mexeu um fio de cabelo, não aconteceu nada com o Cássio, eles não foram no gol do Cruzeiro, então assim, mostra muito uma indefinição, uma ausência de liderança, eu acho que isso está pegando muito no Cruzeiro e pode ser que as situações aí nos próximos dias, elas mudem em relação ao Ceabro, assim.